Fala galera, mano, isso aqui é o Vagabre, só vamo que vamo numa partida solinho aqui E vamo lá, né? Mano, eu comprei o passo de batalha e vamo ter que fazer as missões do passo de batalha, né? Porque eu tenho um mês aí, menos, uns 27 dias, acho que é, pra fazer as missões Vou cair aonde, mano? Vou cair lá na fazenda, lá em Fatal Fields Só vamo lá e só bora, mano, eu comprei algumas missãozinhas e, mano, vou falar a real Comprei o passo de batalha junto lá com aquela skin que eu fiz no vídeo ontem, né? E... e é, foi isso, né, mano? Tentar pegar uma partida boa aqui, tomar que dê bom E vamo lá, mano, eu comprei um pouco mais de Vagabre também porque eu quero pegar uma skin da loja, tá ligado? Eu quero muito pegar aquela agulha de cabelo rosinha lá, que tem o pônei na blusa Tô esperando, os blocos vão ir no morro ou vão ir em Fatal Fields? Eu vou descer lá na casa, mano Eu vou ir lá na casa The house is mine Vamo lá, tô aqui com a skin, o asa delta, picareta do passo de batalha Primeira vez que eu compro o passo de batalha, né? Sensação única A maioria tem, eu sei, mas... Fazer o que, né? Cair aqui, eu... Tem esse círculo vermelho que aparece, é tipo uma missão que eu tenho que fazer Que eu não competei ainda Beleza, não tem arma aqui Opa, tem uma 12 Se bem que acho que ninguém veio aqui na casa, não Pegar um pouquinho de madeira Pô, o sniper é lendário, mano Jogadinho, assim Na alto Opa, 12 verde Pegar aqui o balzito Pô, o que vem? Um M4, tá valendo Precisava de um rifle, né? Taca fora essa 12 aqui, não vou precisar, não Vou pegar aqui a bandagem E é nóis Pegar a pub também E só vamo que vamo, mano Opa, escudinho, hein? Aí valorizei Não, não, peraí, peraí, peraí Vou abrir esse baú aqui Mas se não tem um chug jug Se é um chug jug, eu vou ficar puto, hein? Beleza Vou poder usar a escudinha Porque se tivesse chug jug, eu ia usar o chug jug, né? E ficar com os escudinhos, que é melhor Eu liberei só duas, né? Skin do Pátio Batalha até agora Essa aqui é aquela do Astronato, né? Que era o primeiro nível lá Mas aquela do Astronato eu não acho tão daora, não Isso aqui é mais daorinha Na real, eu acho mais estranho daquela outra skin Que eu peguei direto da loja Mas, na real, tipo, essas três skins que eu tenho, mano Não são tão legais assim, tá ligado? Tipo, eu tô esperando eu upar um pouquinho aqui no Pátio Batalha Pegar aquela mulherzinha, acho daora Do nível 80 e pouco, acho que é E o ceifador também Pra mim é o melhor Fora que o Astronato Preto também é legalzinho, né? Melhor que isso aqui, eu acho Pegar aqui o baúzito Acho que não caiu ninguém na fazenda Então tamo sus Tamo sus Opa, sub azul Aí, valorizei Eu tenho uma missão pra fazer de sub slurp? Ô, louco Eu tenho uma missão pra fazer de sub Que é... Matar três oponentes Já matei dois, mano Mas, enfim Tão tretando aqui atrás de mim Ver se tem baú aqui Acho que não É, não tem baú aqui, não Nem vou perder meu tempo Vamos meter o pé, né? Meter o pé Deixa eu botar aqui a sub No spot 4 E, mano, lembrando que Essa 12 verde agora Tá, acho que a verde Ela é como se fosse azul, né? De antigamente Então, tô... Tô nice Seu louco Não tem baú aqui Sempre tem Sempre tem, né? Uns baú cito ali Não tem nada aqui Ah, os caras tão tretando Vou pra treta lá, mano Vou lá matar os caras Se eu conseguir, né? Ou morrer Vai saber? Os caras tão tretando Aldir no morro Tá, já vi um cara Ah, o cara começou a correr Bem na hora Bem na hora O cara tá com aquela skin lá do Passe de batalha Da primeira temporada, né? O cara foi pegar o baú ali Da casa O cara pegou o baú Ele tá tretando com quem, mano? O cara tava tretando com quem? Será que ele matou? Não sei Vou subir aqui o morrinho Ficar numa posição melhor que ele Tá vendo o que dá, né? Tem um cara ali embaixo, mano Que? Não foi um HS isso? Ah, não creio, mano Se você der um HS Passou muito raspandinho Tá, tem dois malucos ali Tomara que o cara não me veja Antes que o outro, né? Ah, tão tretando já Espere por mim Espere por mim Matou Ah, mano É alto tiro Ah, outro cara atirando Ok O cara tá embaixo de mim, mano Toma Toma Cadê outro maluco? Cadê? Apareça O tiro veio da direita, não veio? Não sei Preciso de material 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 Opa 12 12 azul, hein? 12 azul é a nova roxa, né? The blue is the new purple Tá, o cara sumiu O cara tá dando tiro, agora não dá mais, né? Tô sabendo dessa história aí Vamos lá pra safe? Caguei pro cara, ele vai ter que vir Ô, louco, mano Te vi Te vi Eu já te vi, mano Eu já te vi, mano Tá lá em cima do morrinho, cara Vai ter que descer Vai ter que descer, hein? Estou... Ó, tem um cara aqui Ah, mano Nossa, tomou Tomei um tiro pra esse cara Não é pra ter tomado Cadê o cara agora? Eu não sei Vou pegar aqui a escudinha Ó, o cara tinha bazuca, mano Tá freu, ele vai pegar aqui a bazuca E aí, sniperzinho Não, porque eu tava com a lenda Tô na brisa Deixa eu botar aqui a bazuca Opa Opa Esperar o cara Ai O cara tem que vir O cara construiu já, mano Ó, que dá pra não tomar tiro em costas Ah, vou ir pra cima do cara, mano Não posso perder tempo com ele O cara tá ali Não, é outro maluco? É outro maluco, mano Tem um cara aqui na minha frente Eu tô no fundo Tomou? Ah, a safe tá vindo, mano Não dá tempo pra perder, não Nossa, mano Os mandaram pra safe Mas dane-se Eu quero aquele material lá do maluco Vai, me disse que o maluco tinha Tinha esse material Só quero material Eu arrisco minha vida Para pegar material Vamos Vamos Não tem um jump, ok Escudinho Nossa, mano O cara não tinha nada O cara não tinha nada de material Pelo menos tinha mais cara light Meu Deus Nossa, vou perder outro dano Perdi outro dano Perdi outra vida Arriscando pegar material Não vale a pena Porque o cara não tinha Merdinha nenhuma Mas Eu devia ter suspeitado, né? O cara tava, tipo, parado Mirando no outro E Tipo Dá pra ver que ele não era um player Muito experiente Digamos assim Então não tinha material Mano Eu tô sem jump Eu tô ferrado Essa é a realidade Vou ter que ir seco pra safe De novo Porque a safe é Tem uma história de amor Comigo, né? Ela me ama Eu tô sem mochila, mano Eu prefiro os personagens Sem mochila, assim Essas skins aqui Acho mais da hora Sem nada Vamos, vamos, moleco Nossa, vontade de pegar Essas madeiras aqui, mano Meu amigo Minha salvação Opa, tem um cara ali Tá, avistei um maluco Avistei Tomara que ele não me viu Não, não me viu Tem outro na base lá, mano Ferrou Isso, fica parado aí Tomou O cara tem medkit, mano O cara tem medkit Por favor, cara da base Não me veja Beleza O cara tá tentando com outro maluco Ai Pegar aqui o medkit E é nóis Usando aqui o medkitzão Só vamos, mano Recuperar toda a nossa Tem um cara vindo aqui Ah, não Ah, não, mano Sai árvore Sai árvore Não vai vir aqui não Ah, mano O cara sabe que eu tava me rilando Ai, velho Que bom que eu peguei o material do cara Porque eu tava sem nada Agora tu ficou com medo, né Certeza Ah, certeza O cara ficou com medo Botei a armadilha Não vai me subir aqui não, né Beleza, beleza Agora sim Agora sim podemos tretar, meu amigo Vocês tem mais de mim É isso Vou tirar essa árvore aqui Ficar mais de boinas Pra ver Ah, ele É ele lá? É ele que fugiu Ou é outro maluco? Opa, tem outra base lá Ou ele veio de lá? Não, não Ele veio daqui da frente Hum Será que era ele lá, mano? Eu já não sei Porque eu não tô escutando nada aqui embaixo Tá lá rushando Acho que é ele lá Nossa, imagina Esse pega Eu choro É, não tem mais ninguém aqui não O cara tá muito escondido, né Vou pegar meu escudinho Escudinho Aí Agora sim Agora sim posso sair Ah, mano Tem um maluco na base aqui, velho Porra é essa? Ah, vamos ter que rushar no cara Não tem escolha Ah, correu Correu Dei minha escada Antes que ele Antes que ele suba Tomou Tomou Não sei se era aquele cara Que rushou em mim Eu acho que era, hein Eu acho que era Opa, bazuca lendária Aí sim Ah, mano O cara me deu um tiro lá do fundo Usando aqui meu escudinho O cara tá naquela base Tem que ir pra safe Nossa O cara me acertou, mano Ah, morri O cara joga bem O cara joga bem Ferrou demais Ferrou demais O cara vai rushar em mim Tenho certeza Tenho certeza Que o cara vai vir rushar em mim Se ele for agressivo Ó, tá vindo já em mim Deixa eu usar meu escudinho aqui Ai Toma Nossa Tomou Como que eu batei esse cara Não sei Deixa eu pegar aqui Fogueira Tudo que há de bom Nesse planeta E vamos embora, mano Fogueira Cadê o material do cara? O cara não tinha mais nada de material Nem ferrando Tá ali em cima, acho Meu Deus Vou pegar o material aqui do maluco O cara não tinha O cara não tinha mais de kit, mano O cara tinha uma fogueira pra nós E não tinha muito material não, hein Meu amigo Que graça aqui Batar uma fogueira aqui de uma vez Recuperar minha vizinha Mano, eu tô sem material, véi Cadê o material do cara, véi? O cara não tinha material Ah, tá aqui Thanks Pô, o cara tinha bandagem, mano Eu trollei Agora eu não vou carregar a bandagem Meu Deus Meu Deus Aí eu mereço perder Aí eu mereço perder Função de 12 Tá Tem um cara ali no morro Ah, não, mano Ah, deu na safe esse morro, velho Ai, ferrou Ai, ferrou, mano Ai, tá no melhor lugar possível Tem que ir pra frente Nossa, tem outro cara O cara me atirou O cara me atirou O cara me atirou da onde? Ruxa nele Ruxa nele, jovem Me salve Porque eu estou muito ferrado Nossa, não tenho JP Não tenho fogueira Estou morto Eu vou ter que ruxar naquele maluco Não tenho muita escolha Outro cara Tá lá embaixo Acho Tá naquela casinha Nossa, mano Por que que tu tá mirando em mim, velho? Ah, não Mano, os dois mirando em mim Ai, esse morro não tá na safe Ferrou Ah, não Me lasquei, me lasquei Me lasquei Tá dando um HS nele de sniper Vou atacar Tô sem muito material também, mano Meu Deus Vai Vou atacar Nossa, ele matou o outro Foi ele, né? É, foi ele que matou o outro Ah, não, mano Ah, não, mano Me ferrei Vou ter que ruxar no cara Não tenho escolha Não tenho escolha Não, não vai quebrar, não Não Ah, não creio, mano O cara deu um tiro muito certinho ali na parede Ah, não, mano Nossa, o cara ficou em muita vantagem ali de posição, mano O cara ficou ali em cima do morrinho Ah, mano É, movimentação e posição é tudo nesse jogo, né? O cara ficou em uma posição muito melhor que eu Não tinha muita escolha pra fazer aí Mas, mano Ficamos em segundo aqui 7 kills Ah, fiquei triste por ter tomado essa balita aqui agora de bazooka Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se gostou Deixa o like, me ajuda demais, tá ligado? Não deu bom Mas quase deu bom, mano Com essa nova skin aqui Minha, né? Do passe de batalha, mano Enfim, galera Aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui Fui Tchau Tchau Tchau